Olá, colega extensionista, mais uma vez estamos aqui para dar umas dicas de como obter um resultado melhor aí nas suas fotos que tu faz com o teu celular a campo. Eu sou Rogério Fernandes, fotógrafo da Imater Gaúcha. Bom, então a primeira dica é tu identificar qual é o teu assunto, qual é o objeto da tua fotografia. Quando tu tem em mente, quando tu está bem claro aquilo que tu quer fotografar e a mensagem que tu quer transmitir, tu evita, tu consegue observar, tu consegue ver quando tem algum ruído, algo que possa interferir naquela mensagem que tu queira passar. Às vezes algo bem contraditório com o que tu quer mostrar uma determinada organização e no resto, no plano de fundo, a imagem não está muito organizada. Quando a gente objetiva ter uma imagem para algum relatório ou para que possa ser um apoio para o colega, o extensionista de campo utilizar, a gente tem que ter em mente, bem claro, qual é o objetivo, qual é o assunto da nossa fotografia. Bom, então vamos para a segunda dica. A segunda dica é prestar atenção na luz. Tu identificar de onde vem a luz, para evitar os contra-luz, para evitar aquelas sombras intensas. Então, geralmente, tu te coloca a favor da luz, a favor do ponto de onde está vindo a luz. Às vezes é o sol, às vezes é uma janela, para que tu consiga exibitar imagens de contra-luz. Às vezes, quando a gente quer ter uma silhueta ou algum efeito específico, um tom mais dramático na fotografia, tu até pode usar um contra-luz. Mas, de regra, tu sempre te coloca a favor da luz. Bem, colegas, então vamos para a terceira dica. A terceira dica é identificar o teu ponto de foco, priorizar o teu foco. Como que a gente faz no celular isso? Aqui, então, a parte de baixo do jornal está focada. Aqui está o foco. Se eu quisesse focar lá o livro de fotografia lá em cima, eu dou um toque. Focou fotografia lá em cima. Aqui embaixo está desfocado. Vamos voltar o foco. Está vendo? Negócio aqui. Vamos focar no negócio. Focar lá em cima, no escola de fotografia. Ó, o foco, ele ajusta quando tu dá um clique. Só um toque na tela. Bem, colega, então nós vamos para a quarta dica. A quarta dica, tu vai aproveitar a localização. Quando tu te deslocas para fazer uma foto, tu já tem o teu assunto em mente. Tu quer fazer uma lavoura. Então, tu te colocou, tu fez a tua foto. Já que tu já te deslocou, tu pega e tenta pegar outros assuntos. Tenta focalizar, tenta fechar, tenta pegar outras imagens. Tu aproveita, tu faz dois, três cliques com fotos diferentes do mesmo ângulo. Isso aproveita e otimiza o teu deslocamento. Bem, então, colega, nós vamos para a quinta dica. Via de regra, se diz assim, para não utilizar zoom, evitar. O que que acontece? Às vezes, como eu disse na dica anterior, tu vai aproveitar aonde tu te deslocou para fazer a foto. Às vezes, tu pode fechar. Tu pode dar um zoom. Evitando o zoom digital. O zoom digital é aquele que tu abre a lente, tu abre a tela em forma de pinça. Esse zoom, ele acaba dificultando, ele acaba tornando a imagem menos nítida. Ele abre o ponto dela, porque é o zoom digital. Bom, pessoal, o que eu estava dizendo com relação ao zoom, esse celular aqui, ele tem cinco lentes, tá? Então, o que que acontece? Se eu quero dar um zoom aqui, eu opto por essa lente, que é duas vezes. Olha como ela aproximou, tá? Isso aqui é o zoom óptico. Ele não traz prejuízo para a fotografia. É só ruim de tu segurar na mão, né? Ó, aqui, olha assim, cinco vezes, tá? E esse também é um zoom óptico. Não é esse zoom aqui ó, que tu faz assim ó. Esse zoom, esse zoom, tu traz prejuízo para a fotografia. Quer ver? Aqui ó, olha esse zoom aqui ó. Esse tipo de zoom, ele traz, ele aumenta o ponto da foto. Então, evitar esse tipo de zoom. Bem, pessoal, eu espero que essas dicas tenham sido válidas, que possam utilizar de alguma forma, que melhore as fotos de vocês a campo. E também, para que a gente possa ter o retorno de vocês, vocês podem fazer contato para entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Pode fazer por esse celular. E também pode nos mandar um e-mail, para o e-mail rofer.emater.che.br. Ali a gente vai estar recebendo as sugestões, alguma contribuição, também algumas dúvidas, a gente vai tentar resolver, responder. Então, para que a gente possa ter esse resultado e estreitar essa nossa relação, que a gente consiga conversar e melhorar cada vez mais as nossas fotos. Ok? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus